Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Final do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete Ginásio totalmente lotado Existe uma expectativa muito grande em Santa Cruz do Sul O time tem todo o apoio da cidade É a grande coqueluche da cidade Os jogadores são ídolos, Ari Vidal é ídolo O Corinthians Pony jogando contra o Corinthians Amway de São Paulo Na primeira partida do playoff final De um grande campeonato do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete Que você acompanhou ao vivo no Sport TV em transmissões exclusivas Acompanhou o campeonato desde o seu início E curtiu muitas emoções Curtiu grandes jogos aqui no seu canal campeão Vamos às campanhas das equipes na temporada regular pra você O Corinthians Amway na temporada regular Venceu 17 partidas e perdeu 5 O Corinthians Pony venceu 15 E teve 7 derrotas na temporada regular Vamos agora às campanhas dos times nos playoffs Começando pelo Corinthians Amway Que ganhou a primeira série do nosso clube Cosesp por 2 a 0 E depois ganhou do Franca Cosesp por 3 a 1 A parada pro Corinthians Pony foi um pouco mais complicada 2 a 1 Vitória sobre o Mogi Report E depois uma série complicadíssima contra o atual campeão brasileiro O atual campeão paulista Corinthians Pony 3, Rio Claro Vaporeto 2 Os dois times estão sendo apresentados Muita festa em Santa Cruz do Sul Vai as pro time do Corinthians Amway Vamos à apresentação do Corinthians Pony agora Ginásio totalmente lotado E vamos à primeira participação do nosso repórter João de Carvalho Boa noite João Boa noite Boa noite Boa noite Amigos do Sport TV Santa Cruz do Sul recebendo lotação Aqui no ginásio municipal Foram colocados à venda 7.100 ingressos Todos os nomes foram vendidos E o público é total Aqui em Santa Cruz Para este começo de decisão no campeonato brasileiro As duas equipes já ganharam o título brasileiro A equipe de Santa Cruz do Sul ganhou em 94 Com esse mesmo técnico anivital e alguns desses jogadores Enquanto o Corinthians não tem o título há muito tempo O Corinthians só foi campeão nos anos de 65, 66 e também 69 De lá pra cá o máximo que conseguiu foi um vice campeonato em 83 E outro vice campeonato em 85 As duas equipes estão com as suas forças máximas Nenhum jogador das duas equipes contundido E por isso mesmo os dois times começam jogando com suas formações titulares Vamos a elas O Corinthians Pony aqui de Santa Cruz do Sul Começa com o número 99, Mark Brown, armador Número 25, Márcio, que é ala 26, Alvin, também ala 7, Pipoca, que é pivô E 12, Josuel, que também é pivô O técnico Ari Vidal Alguns jogadores do Corinthians Pony pintarem, inclusive o cabelo Tingiram o cabelo Já o Corinthians Hemway Começa jogando com o Carter, número 7 Ele que é o armador da equipe Fernando Minuti, número 11 É ala 14, Oscar, também ala Número 4, Macaiver, que é pivô Número 10, Mingão, que também é pivô O técnico é Flor Melendez A arbitragem para este primeiro jogo do playoff decisivo do Campeonato Brasileiro A cargo de Ronaldo Procópio Ribeiro Ele que é de Minas Gerais, é árbitro da FIBA desde 79 E tem 48 anos de idade E depois, o segundo árbitro fiscal, Vander Lobosco Também da FIBA desde 84 Ele que é do Rio de Janeiro e tem 50 anos A torcida faz ola, faz festa Expectativa de um grande jogo E vamos agora a primeira participação do nosso convidado, Bira Belo Bira, o que você espera de Corinthians Pony e Corinthians Hemway Alô, amigos do Esporte TV Boa noite, Luiz Carlos Júnior Boa noite, João de Carvalho Realmente, as duas equipes que tiveram as duas melhores campanhas durante todo o campeonato As duas equipes que investiram mais Que contrataram jogadores de alto nível chegando ao playoff final Merecidamente De antemão, eu quero parabenizar as equipes que participaram do campeonato brasileiro Do campeonato brasileiro de 96 Um excelente campeonato Um campeonato que teve um equilíbrio muito grande E o basquetebol está em festa O jogo de hoje, a primeira partida do playoff Nós vamos ter duelos sensacionais Mark Brown, duelo dos armadores Primeiro, dois armadores fantásticos O Mark Brown, armador americano do Corinthians Pony E o Carter, o armador do Corinthians Hemway Vai ser um duelo sensacional dos dois armadores Vamos ter também o duelo dos dois cestinhos do campeonato O Oscar, do Corinthians Hemway E o Alvin, do Corinthians Pony E o duelo dos pivôs O Josuel, que é o reboteiro do campeonato Contra o Macaiver, que também é um dos reboteiros e um dos destaques do campeonato Portanto, Luiz Carlos Lula É uma grande partida Prenúncio de uma belíssima partida Nesse disputadíssimo campeonato brasileiro Ginásio totalmente lotado Você viu inclusive a presença do governador do Rio Grande do Sul Antônio Brito Corinthians Pony contra Corinthians Hemway Partida que você acompanha com exclusividade E ao vivo aqui no Sport TV O canal campeão Teremos o jogo forte no garrafão Do Corinthians Pony com pipoca Com o Josuel Contra o jogo dos arremessadores de três Fernando Minucci, Oscar São grandes chutadores de três Promessa de um grande duelo Vamos mais uma vez a quadra com o João de Carvalho Rapidamente uma palavra Antes do início da partida Com o professor Ari Vidal Técnico da equipe do Corinthians Pony Agora é aquele vale tudo Uma hora que não tem muita coisa pra falar, não Ari? É, agora já tá tudo feito, né? A única ação é eu ter a sorte De pedir tempo no momento que deva ser Uma ou outra substituição De ordem tática, de defesa ou ataque Ou de jogador Porque o que podia ser feito, tá feito Agora que festa bonita Que bom, né? Que bom, isso me gratifica mais que tudo Eu ter vindo pra cá a zero E conseguir tudo isso Aí portanto o técnico Ari Vidal O jogo vai começar Vai começar a decisão do Campeonato Brasileiro de Basquetebol Aqui em Santa Cruz do Sul Aí a última corrente dos jogadores Do Corinthians Hemway, do Corinthians Paulista E a corrente dos jogadores do Corinthians Do Rio Grande do Sul, do Corinthians Pony Pra você aqui no Sport TV Você viu ali o Pipoca Com o cabelo descolorido Promessa de um grande espetáculo Pra você no Sport TV Playoff em melhor de cinco jogos Pipoca, Márcio e Durval Os três jogadores tingiram o cabelo E outros jogadores Comemorando a classificação Acabaram cortando o cabelo completamente Como o Mark Brown Como o Alvin E também como o Marcelão Tá o Pipoca Beijado pelo Márcio Vai subir a bola no ginásio Municipal de Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul Ginásio lembrando mais uma vez Totalmente lotado Demonstrando realmente Que o campeonato foi um grande sucesso De público, de crítica Um campeonato com grandes jogos Com muitas emoções Que você acompanhou no Sport TV Vai subir a bola Salta a Pipoca Faltando 19 e 59 Para o final do primeiro tempo Bola para o Corinthians Pony Buscarlo, já no início do jogo Uma violação O jogador do Corinthians Tocou na bola Quando ela estava ainda Na sua trajetória ascendente Isso não pode ser violação Trabalhando o Mark Brown Marcação do porto-riquenho Carter Alvin Bateu pra dentro e já perdeu Boa roubada do Márcio A torcida vai com ele Ele vem na bandeja Os primeiros dois pontos do jogo Márcio Dois pontos para o Corinthians Pony 2 a 0 Primeiro tempo de jogo Aqui no Sport TV Armando Carter Que é um point guard No melhor estilo da NBA O porto-riquenho Carter Trabalhando o Corinthians Amway Bola pro Oscar Dois pontos Dois Corinthians Pony Dois Corinthians Amway Márcio Pipoca pediu Josuel Alvin Saiu Alvin Bateu pra dentro Bem no seu estilo também Valem os dois pontos Falta marcada Lance livre para Alvin E a falta marcada contra o MacGyver Pivô da equipe do Corinthians Primeira do jogo Em direito a um lance livre Alvin Jogador de 33 anos Saiu Alvin Tem um metro e noventa e sete Pesa noventa e oito quilos Se concentra Quebra a munheca E converte o lance livre Mais um ponto O Corinthians Pony Cinco a dois Saiu Alvin Fernando Minucci Bateu pra dentro Volta a jogada A bola chega até o Oscar E a falta Na passagem Na tentativa do Oscar Foi marcada A falta Do jogador Número 25 O Márcio Jogador do Corinthians Pony Primeira da equipe gaúcha Corinthians Amway Bola Carter Marcação é do Mark Brown Minucci Força a penetração Sai o arremesso do Minucci Dois pontos Fernando Minucci Dois pontos Corinthians Amway Cinco a quatro Um ponto na frente O Corinthians gaúcho Márcio Na penetração Na bandeja Com o auxílio da tabela A bola chorou E caiu Dois pontos mais Para o Corinthians Pony Dois pontos do Márcio Trabalhando O Corinthians Amway Dentro do garrafão Dois pontos Domingão Dois pontos Corinthians Amway Brown Ainda ele Chutando de três Três pontos Corinthians Pony Mark Brown Torcida vai A pressão O tempo inteiro Também sai o chute De três A bola Bateu no ar E não caiu Alvin com rebote Mark Brown Dez a seis Vai o placar Do primeiro tempo Márcio Trabalhando O Corinthians Pony Belíssimo jump Alvin Dois pontos Do Alvin Você está acompanhando No Sport TV A decisão Do campeonato brasileiro Masculino de basquete Primeiro jogo Em Santa Cruz do Sul Oscar Oscar Quase dentro Do garrafão Errou O arremesso Mark puxando O contra-ataque O Carter pediu A falta O arremesso Com auxílio Da tabela Briga pelo rebote Oscar Com rebote defensivo Bonito passe Por trás Do Oscar Carter Desmarcado Vem o chute De três Do Oscar Desmarcado Ele é mortal Três pontos De Oscar Schmidt Para você curtir De novo Aqui no Sport TV Precisão Impressionante Doze a nove Na frente O Corinthians Pony De três Caiu Mais uma bola De três Mais uma Do Mark Brown Carter Lembrando a você Que na comparação Da temporada regular Com os playoffs O Corinthians Emwey Melhorou Seu percentual De chutes De dois Oscar De dois Mais dois Pontos Na comparação Da temporada regular Com os playoffs O Pony Piorou Nos chutes De dois Corinthians Emwey Passou De sessenta e três Ponto cinco Por cento Para sessenta e seis Ponto três O Pony De sessenta Ponto dois Para cinquenta e sete Ponto um Falta Falta marcada Contra o Fernando Minuti Primeira dele E um destaque Também aqui Em Santa Cruz do Sul É segurança Setenta e dois Policiais Trinta e oito Seguranças Do clube Um total De cento e dez Garantindo A tranquilidade Deste grande Público De sete mil E cem torcedores Três faltas Cometidas Até agora Na partida De dentro De dentro do garrafão Dois pontos Dois pontos Mais Você viu Alvin Na bandeja Na penetração Dois pontos Para o Corinthians Pony Quem trabalha No ataque É o Corinthians Emwey Mingão Macaiber Não segurou Bola para o Corinthians Pony A torcida Vibra Na média De pontos Por jogo O Corinthians Emwey Pulou de Cento e quatro Ponto um Na temporada Regular Para cento e treze Ponto cinco Por jogo É uma média De NBA Cento e treze Ponto cinco Por jogo Com detalhe Na NBA Se joga Quarenta e oito Minutos Minute Dois pontos Mais Corinthians Emwey Dois pontos Domingão Já o Corinthians Pony Melhorou muito pouco A sua média Da temporada Regular Para os playoffs Passou de Noventa e nove Ponto quatro Para cem Ponto um Essa é uma média De pontos Por jogo Dois pontos Mais Corinthians Pony Aí o Pipoca Com seu cabelo Descolorido Dezenove A treze Na bandeja Carter Dois pontos Corinthians Emwey Falta É o jogo Já estava parado Houve a marcação Da falta Do armador Carter Em cima Do armador Mark Brown A primeira falta Do Carter Terceira Do Corinthians Emwey Possa De bola Para o Corinthians Pony Está aí o Alvin Bateu Para dentro Valem os dois pontos Valem os dois pontos Do Alvin Que começa Muito bem No jogo E ainda a marcação Da falta Do Mingão É a primeira dele Quarta coletiva Do Corinthians Paulista Portanto tem direito A mais um lance livre Alvin Ele é o cestinha Do jogo Até agora Com onze pontos Seu time fez Vinte e um Pode chegar Ao vigésimo Segundo Agora Vigésimo Segundo Ponto Para o Corinthians Pony Vinte e dois A quinze Oscar Marcado Pelo Pipoca O Pipoca vacilou Na marcação Oscar Com o auxílio Da tabela Conseguiu Mais dois pontos Para o Corinthians Emwey Campeonato Brasileiro Masculino De basquete O jogo Começa animado Primeiro jogo Do playoff Final Pipoca Sem marcação Dois pontos Do pivô Pipoca É um jogador De dois metros E quatro Dos pivôs Em atividade No basquetebol Brasileiro Talvez O mais agressivo Que jogue mais No estilo NBA Mas para os padrões Da NBA Ele seria um ala Com dois e quatro É verdade Los Carlos Ele trabalha Como ala Pivô Pipoca Não é aquele Pivô fixo O pivô fixo Do time Do Corinthians Pony É o Josuel As duas equipes Começam muito bem Ofensivamente O Corinthians Pony Com aproveitamento Melhor no ataque Mas defensivamente Estão pecando muito Principalmente Essa marcação Do Pipoca Sobre o Oscar O Oscar Que já anotou Até agora Nove pontos E está tendo Facilidade de jogar Agora marcada A primeira falta Do Pipoca No jogo A falta foi contra O Oscar Segunda Do Corinthians Gaúcho Continuando aí Com a comparação Você tem o número De faltas cometidas Até agora Quatro pelo Corinthians Amway Duas pelo Corinthians Pony Dois pontos Corinthians Amway Mingão Mas continuando A comparação Da altura do Pipoca Com os pivôs Da NBA Shaquille O'Neill Tem dois e dezesseis David Robinson Também dois e dezesseis E o Raquino Lajon Tem dois e quatorze Pipoca Tem dois e quatro Scottie Pippen Tem dois e quatro E conduz a bola Na equipe do Chicago Bulls O Magic Johnson Tem dois e nove Só para completar O Anthony Hardaway O armador do Orlando Tem dois e cinco Quinta falta Do Corinthians Paulista Segunda do McIver Não caiu a bola Do Alvin McIver pegou o rebote Carter Armando O Corinthians Amway Oscar Ameaçou de três Sai o arremesso Do Oscar Muito curto Pipoca com rebote Defensivo Tem contra-ataque Sai de três O arremesso E cai Três pontos Corinthians Pony Você viu a vibração Do Márcio No arremesso Do Mark Brown Três pontos Mais para o Corinthians Pony E a terceira bola Convertida De três pontos Do Mark Brown Realmente um excelente Armador Carter Carter No meio dos grandalhões Ali dentro do garrafão Falta no Carter A falta foi marcada Contra o Mark Brown Jogador de número Noventa e nove Do Corinthians Pony A primeira dele Terceira de sua equipe Torcida grita Mark Brown Mark Brown Terceira falta Do Corinthians Pony Carter Converte o primeiro lance livre Tem direito ao segundo Com a bola em jogo Porto riquenho Carter Ele se concentra Arremessa Preciso Convertendo mais um ponto Para o Corinthians Samway Alvin 27 a 21 Seis pontos na frente O time gaúcho Brown Dentro do garrafão Josuel Da zona morta Falta marcada É a arbitragem Acabou marcando Uma falta do 10 Mingão É a segunda dele Os dois pivôs Do Corinthians com duas faltas O Corinthians Paulista Daqui a pouco o Flor Deve colocar aí o Brasília É que é uma boa opção Que ele tem do banco Já que os dois pivôs O Mingão E o Macaiba Estão cometendo faltas Desnecessárias Na Luz Toco legal Toco na boa Márcio Alvin Novamente Márcio De dois Sai o jump Deu bico Carter Trabalhando Corinthians Samway Campeonato brasileiro Masculino de basquete Aqui no Sport TV Primeiro jogo Do playoff final Minute Bateu pra dentro Minute Falta Foi marcada a falta Do Márcio É a segunda dele Na partida A quarta Coletiva Do Corinthians Pony Lances livres Para Fernando Minute O primeiro cai Mais um ponto O Corinthians O Corinthians Amway Fernando Minute Tem dois metros Pesa noventa e quatro quilos Ele converte também O segundo lance livre Vai Fernando Seis faltas cometidas Pelo Corinthians Amway Quatro pelo Corinthians Pony Números do jogo Aqui no Sport TV Último toque Foi do Macaiver Corinthians Pony Bola Quari orienta ali O Alvin 27 a 23 O placar do primeiro tempo Aqui no Sport TV Pipoca Josuel Brown Márcio Não caiu O arremesso do Márcio Minute Briga E ganha A posse de bola Para o Corinthians Amway E já surge um problema Aqui embaixo Eu dizia que era a segunda falta Do Márcio Realmente Pela minha anotação Seria a segunda Só que a mesa Não deu Deu a primeira falta Do Márcio Com isso Os previsores do Corinthians Pedro Pascon E também o Flor Melente Os dois vieram Até aqui a mesa Estão reclamando Exatamente disso Que seria a segunda falta Do Márcio Mas A arbitragem Confirma que É apenas uma falta Marcada Até aqui Contra o Camisa 25 As anotações do Bira João Também traziam a segunda falta Para o Márcio É verdade Mas Vale o que está na súmula Né Se na súmula Está marcando Uma falta Uma falta E vamos ao jogo Está muito bom Minute Corinthians E trabalhando Minute Já no garrafão Fez o giro Josuel Com o rebote defensivo A respeito de rebotes Temos um número interessante Só confirmando Leis Aquela primeira falta Foi dada pela mesa Para o 26 O jogador Alves Então continuam Quatro faltas O Corinthians Se deu a cravada Ali do Josuel Está revendo Que beleza Belíssima enterrada Carter Carter 29 a 23 Primeiro tempo de jogo Corinthians Pony contra Corinthians Amway Carter Não valem os dois pontos Falta marcada Anteriormente A falta foi marcada Contra O 99 O jogador Mark Brown E realmente Existe realmente Uma confusão Aqui embaixo Porque toda a marcação Da arbitragem Os dois bancos Os dois representantes Tanto o supervisor Do Corinthians Pedro Bastão Como o supervisor Da equipe Do Corinthians Pony O Fernando Larraude Acabam se levantando Para Checar Realmente Quem fez a falta Quem cometeu a falta Foi confirmada agora A segunda falta Do Mark Brown E com isso João Batista Camisa meia dúzia Já está em quadra Em lugar Do armador titular Do Corinthians Pony Birabello Nos casos É preciso que os árbitros E são dois excelentes árbitros Procurem dominar o jogo Principalmente Na questão Dessas reclamações Constantes E a regra De basquetebol Diz que apenas O técnico Pode permanecer em pé Então se tiver Outra pessoa Da equipe Em pé No banco Tem que dar falta Técnica Começar logo A dominar o jogo E não pode deixar Que as equipes Dominem o jogo Carter Mais uma cesta Para o Corinthians Amway Está o João Batista Pipoca Faz o giro Sai o arremesso Do Pipoca A bola não cai O rebote é do Corinthians Amway 29 a 26 Placar do jogo Aqui no Sport TV Carter Bela finta Bela penetração Arremesso Curto Ali do Carter Alvin Márcio Sem marcação De 3 3 pontos Corinthians Pony Mais 3 do Márcio 32 a 26 Faltando 9 e 52 Para o final Do primeiro tempo Está aí Carter Participando muito Do jogo Está batendo Para dentro O Carter Mais 2 pontos Dele A característica dele A característica dele Tanto dele Quanto do Mark Brown Essa batida Para dentro Essa infiltração Atraindo a defesa E assim Podendo dar assist Podendo fazer bandejas São dois excelentes jogadores O João Batista Que entrou agora No lugar do Mark Brown Também é um jogador Que tem entrado muito bem É o sexto homem Da equipe do Pony Toco legal Em cima do Minuti Tem contra-ataque Do Corinthians Pony Márcio na bandeja Falta marcada É mais uma falta marcada Contra o time do Corinthians Paulista Que vai mexer A falta foi contra O MacKyver Que comete A sua terceira falta No jogo Pivô titular do Corinthians Muda os dois pivôs O técnico Flor Melendez Coloca o Gerson Meia dúzia Experiente Gerson Vitalino E o Brasília Número 13 Tira o Mingão O 10 E o MacKyver Bira Boas mexidas Boas mexidas Porque os dois Não estavam bem Na partida Principalmente o MacKyver Com três faltas Nenhuma sexta Nenhum ponto anotado Ainda E o Mingão Até que estava Um pouquinho melhor Mas eu acho que As duas mexidas Foram muito boas Não caiu O primeiro lance livre Márcio com o segundo lance livre Ele se concentra E consegue mais um ponto Para o Corinthians Pony Minuti 33 a 28 Fernando Minuti Oscar Marcação do Pipoca É forte Oscar Tenta se livrar Da marcação do Pipoca Usa a tabela E consegue mais dois pontos Para o Corinthians Campeonato Brasileiro Do Alvin Pipoca cravando Pipoca foi para a enterrada 35 a 33 Segunda grande enterrada Do Corinthians Pony A primeira do Josuel A segunda agora do Pipoca Não caiu Não caiu essa bola do Brasília É um lance curioso O Brasileiro enterrou a bola A bola bateu dentro da cesta Dentro da rede E voltou Quer dizer Continua o jogo Como se a bola Tivesse batido no aro Não caiu também A bola do Minuti Posse de bola Para o Corinthians Pony Nesse momento Da partida Los Carlos O Corinthians Fazendo uma marcação Mais fechada Uma marcação por zona Tentando com isso Dominar um pouco mais Os rebotes Mas o Alvin Tanto o Alvin Como o João Batista Como o Márcio São excelentes jogadores Penetram muito bem Sabem abrir bem Essa defesa E o Corinthians O Corinthians ama aí Fazendo essa defesa por zona O Corinthians Pony Continua marcando Uma defesa individual Mas eu acho que O Pipoca deveria marcar Um pouco mais apertado O Oscar Gerson Procuro fazer com a bola Acho o Oscar Ainda Oscar se atrapalha Bola presa Entre o Brasília E o jogador Alvin Bola presa Entre os dois jogadores O Pipo do Corinthians E o Ala Da equipe do Corinthians Pony Os dois vão subir No garrafão Do Corinthians Pony Na cabeça do garrafão E a bola fica com pipoca João Batista Primeiro tempo de jogo Corinthians Pony Corinthians Amway Playoff Final do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete Que você acompanha Aqui no Sport TV Pipoca chutando Da zona morta Não caiu Josuel Vai cravar de costas Tomou o toco Tomou o toco legal Vem Minuti No contra-ataque Márcio deu um tapa Na bola Temos um grande jogo Até agora Ginásio lotado Em Santa Cruz do Sul E os dois times Dando tudo em Bira Que belíssimo toco Do Brasil Oscar Mais dois pontos Para Oscar Trinta e sete Corinthians Pony Trinta e cinco Corinthians Amway Torcida bate palmas Empurra o time local Márcio Trabalhando rápido Com João Batista De três Três pontos João Batista Três pontos Para o Corinthians Pony Reveja Carter Foi falta da defesa Foi Foi marcada a falta Do João Batista E a primeira dele Na partida Chega a sua sexta coletiva A equipe do Corinthians De Santa Cruz do Sul Enquanto que o Corinthians Já estourou o limite de sete O Corinthians Paulista Todos os detalhes Da quadra Com João de Carvalho Aqui no Sport TV Sétima falta Do Corinthians Amway Corinthians Amway Tem sete faltas O Corinthians Pony Tem seis Não caiu a bola Do Gerson João Batista Armando mais um ataque Do Corinthians Pony Márcio Pipoca Novamente Márcio Na penetração Serve Pipoca Dentro do garrafão Sai o jump Com auxílio da tabela Pipoca Dois pontos mais Corinthians Pony Reveja aí O trabalho de pivô Do Pipoca Dentro do garrafão 42 a 35 Quadra molhada Aproveito para falar Que na temporada regular Os dois times tiveram Uma média De 28.3 rebotes 28.3 Para cada time Exatamente a mesma média Na temporada regular Nos playoffs O Corinthians Amway Manteve a média Pronto aqui no Sport TV O Canal Campeão Campeonato Carioca Flamengo e Vasco Ao vivo Neste domingo A partir das quatro e meia da tarde Aqui no Sport TV Vamos à quadra Com o João de Carvalho O pedido de tempo Foi feito Pelo técnico Porto-riqueiro Flor Melendez Que conversou Bastante Com a equipe Do Corinthians Flor, o que está mais errado No time? Na defensa Na defensa É um desastre Birabelo Certíssimo O pedido de tempo Do Flor Melendez Não pode deixar Abrir muita vantagem A defesa Realmente É o ponto fraco Desse time do Corinthians Eles estão tentando Marcar uma defesa Por zona 2-3 Mas a defesa Está falha O time do Corinthians Pony Está penetrando Facilmente Está arremessando Quer dizer Precisa melhorar Realmente essa defesa Dois pontos Está o Brasília Dois pontos Do Corinthians Amway Pira, na sua opinião Qual seria a melhor opção Defensiva Qual seria a melhor defesa Olha, eles agora Parece que trocaram Está certo Trocaram a defesa Para a defesa individual Continua sendo A melhor defesa Ela deve ser A defesa básica De uma equipe E a opção É uma defesa por zona Fala-se muito no Brasil Que as equipes Marcam a defesa por zona mal Não é só a defesa por zona Que as equipes Marcam mal As equipes no Brasil Marcam mal Qualquer tipo de defesa Então a defesa por zona Ela acomoda um pouco Não que a defesa por zona Seja uma defesa ruim Muito pelo contrário É uma defesa muito boa E nós vimos isso Naquelas partidas Transmitidas Pelo Sport TV Na final do campeonato Universitário americano 44 a 39 O Pipoca deu uma cravada Sensacional O Carter Deu o troco Faltando 4 e 48 Para o final do primeiro tempo João Batista chutando de 3 A bola bateu no aro Não caiu Pipoca Dá um tapa para trás A bola chega no João Batista De novo Bola para o Corinthians Pony Pipoca Está jogando com muita garra O Pipoca Marcio de 3 Marcio 3 pontos mais Corinthians Pony Bela cesta Trabalhando agora O Corinthians Zemoy Gerson De costas para a marcação Faz o giro Faz o trabalho de pivô Sai o arremesso A bola não cai Não está caindo A bola do Gerson João Batista Está com o tênis desamarrado Por isso o jogo foi parado O Coenço mexe mais uma vez O Corinthians Entra o Mingão de volta Vai sair o Gerson E o público médio Até a fase semifinal Do campeonato Luiz Vira Foi de 1.206 Torcedores pagantes Por partida Aqui em Santa Cruz do Sul Foi a melhor média Do campeonato Até aqui 3.882 Torcedores por jogo A média do Corinthians E Santa Cruz do Sul Em segundo Veio o Joinville Em terceiro O Mogi Repórter Em quarto Rio Claro Vaporetto Três enterradas Do Corinthians Pony Nenhuma do Corinthians Zemoy Números do jogo Scout exclusivo Do Sport TV Para você João Batista Dois pontos Na bandeja Dois pontos Mais Corinthians Pony Entrou bem No jogo João Batista Luiz Ele é um jogador Que entra bem Em todas as partidas Realmente O João Batista Ele faz exatamente A função Do sexto jogador Aquele jogador Que entra Para virar o jogo Para mexer com o time E a vantagem Podia chegar A 12 pontos Mas o Pipoca Não segurou a bola E diz que a culpa Foi dele E o Ari Vidal Tem a loucura Ele queria que o Márcio Tente um pouco mais de calma Já que o João Batista Tinha condição boa Está valendo a jogada Márcio sem marcação De três Deu bico João Batista Com o rebote ofensivo Corinthians Pony Contra Corinthians Amway A vantagem É de dez pontos Para o time gaúcho A marcação do Mingão Alvin Tentou usar a tabela Ele briga pelo rebote ofensivo Pega a posse de bola Para o Corinthians Pony Forçou arremesso Alvin nos carros Totalmente desequilibrado Poderia ter trabalhado Um pouco mais a bola Forçou arremesso Primeira partida Da final do Campeonato Brasileiro Masculino De 1996 Corinthians Pony Buscando o segundo título Pony que venceu em 94 O Corinthians Paulista Já venceu três vezes A última em 1969 Ótima roubada Legal a roubada Aí do Carter Na bandeja Toco também legal Márcio fica com a bola Você está acompanhando Um grande jogo Aqui no Sport TV Corinthians Pony no ataque Com o João Batista Dois pontos Bela penetração do João Batista Vamos à quadra Com o João de Carvalho É, o tempo foi pedido Pelo técnico Flor Melende Vamos ouvi-lo agora Porque ele fala Que é um time Ele que está gostando Nem um pouquinho Pela expressão No paramos as penetraciones Aqui Aqui No chute rápido Coño E não tem chute Métan na joia bola Métan na bola Não podemos tomar tiro malo Não tomen tiro malo Porque tiro malo A transição a ele Tenemos que meter la bola E allá Rival Não cogemos rebote Não cogemos rebote Ninguém coge rebote Como vamos a ganhar o jogo Se ele erra E não tem rebote Não tem rebote Penetração E não tem rebote Como vamos a ganhar Tem que ponerle su parte Vamos a análise De Birabello É o técnico Flor Melende Muito irritado Com a sua equipe Que joga Nesse momento Do jogo Está muito mal Dentro do jogo Ataca mal Sem tranquilidade Sem calma Para trabalhar a bola Fazendo arremessos Precipitados Defende pior ainda Permitindo ao Corinthians Pony Penetrações Rebote É preciso que o time Do Corinthians Amorie melhore Porque Pony Está muito bem no jogo O Corinthians Pony Pegou o dobro De rebotes Você viu o número De 14 a 7 Falta marcada João Agora marcada A falta do Josuel Jogador de número 12 Da equipe do Corinthians Pony Veja só Luiz E também Bira Só agora Chega a sétima falta Coletiva A equipe gaúcha Primeira do Josuel É o Josuel Que foi um dos destaques No quinto jogo Naquela memorável vitória Do Corinthians Pony Lá em Rio Claro Josuel Fez a sua melhor partida No campeonato brasileiro Minuto com o segundo lance livre Também convertido Dois pontos mais Para o Corinthians Amway Primeiro tempo de jogo Aqui no Sport TV Corinthians Pony Contra Corinthians Amway Márcio Se livra da marcação Do Oscar Pipoca João Batista Trabalhando com Márcio Saiu arremesso De três Caiu a bola Do Márcio Mais uma vez Cinquenta e quatro A quarenta e um Abre o Corinthians Pony Mingão Voltando Dois e onze Para o final do primeiro tempo Oscar Também de três Não caiu a bola do Oscar Josuel com rebote defensivo João Batista Pipoca pediu Bola pra ele É o Pipoca João Batista Trabalhando os trinta segundos Tem ainda dezoito segundos Pro arremesso O Corinthians Pony Josuel Gira Faz o trabalho de pivô No gancho A bola não caiu Minuti com rebote defensivo A marcação é do Pipoca Fernando Minuti com a bola Macaiver Dois pontos mais Corinthians Amway Cinquenta e quatro a quarenta e três Os dois primeiros pontos Do Macaiver na partida Pipoca pediu Na cabeça do Garrafão Márcio Alvin Novamente Márcio Trabalhando no ataque O Corinthians Pony Com o João Batista Bateu pra dentro Na penetração Bela bola pro Alvin Desmarcado Ótima bola do João Batista Pena que não caiu A bola do Alvin Desmarcou totalmente O norte-americano Minuti Macaiver E a falta Falta foi do Alvin O norte-americano Alvin Começando a sua segunda falta Na partida É a oitava Já estourou o limite A equipe gaúcha Corinthians Pony No momento que ela toca no ar Ela está em jogo Valeu ali o Pipoca Tirando a bola 54 a 44 54 a 44 Alvin Dentro do Garrafão Alvin Que beleza Ele vibra Dois pontos mais Para o Corinthians Pony Minuti Saiu o arremesso do Minuti Com o auxílio da tabela Valem os dois pontos Falta marcada Não valeram os dois pontos Não valeram os dois pontos Apenas a falta do Márcio E essa falta do Márcio Marcada É a sua segunda falta no jogo Você está acompanhando no Sport TV As emoções da primeira partida final Do campeonato brasileiro Masculino de basquete Aqui no Sport TV O canal campeão The Ultimate Fighting O oitavo combate da série Vale tudo inédito Segunda 11h30 da noite Aqui no Sport TV Vamos a quadra com o João de Carvalho Nós só vamos para a sexta Agora aos 28 segundos Aos 28 segundos Voltando 2, 3 Para fazer com que eles tenham um ataque muito rápido Com pouca precisão Então nós vamos segurar essa bola O Márcio vai entrar pelo alto Espalha Joga a quatro cantos Está certo? Quatro cantos Se eles ficarem em zona Atenção pipoca Vem de ajuda no meio da zona Aquela zona pressionada Ok? Vai! Sete jogadores Muito bem Você ouviu aí o Ari Vidal Aqui no Sport TV Temos os percentuais de 3 pontos Os números de arremessos de 3 pontos 7 certos do Corinthians Pony Num total de 10 70% de aproveitamento Corinthians Amway Arremessou 7, 3 caíram Bira, está certo o Ari trabalhar? Chutar aos 28 segundos? Sem dúvida Certíssimo Tanto que ele colocou o Mark Brown Que é mais um armador No lugar do Alvin Então ele está agora na quadra Com o João Batista Com o Mark Brown E com o Márcio Então ele pediu 4 cantos Significa abrir bem o ataque Trabalhar bastante a bola Coisa que o time do Corinthians Pony Vem fazendo já Está muito tranquilo na partida Principalmente no ataque Então ele quer que o time Decida no finalzinho Para não dar chance de outro ataque Ao Corinthians Amway Corinthians Pony Marcação Marcação Pressão A quadra toda Do Corinthians Amway Trocando passes O Corinthians Pony Brown Vai Mark Brown Faltando menos de 30 segundos Menos de 20 segundos Agora para o final do primeiro tempo Este deve ser o último ataque Do primeiro tempo Na habilidade do Brown Márcio Mark Brown Da cabeça do garrafão Sai o jump Sem marcação A bola Chora e cai Dois pontos mais para o Corinthians Pony São os últimos segundos Quando acaba agora o primeiro tempo Você estava revendo ali a cesta do Brown Acaba agora o primeiro tempo Corinthians Pony na frente Corinthians Pony vencendo 58 a 46 12 pontos na frente O time do Rio Grande do Sul João de Carvalho Vou pegar o Pipoca aqui A vantagem do Corinthians Pony Está sendo inclusive nos rebotes Principalmente nisso né Pipoca É o time está jogando bem Ainda faltam 20 minutos Se o time continuar assim A gente tem esperança de ganhar Aí está o Pipoca Confirmando que realmente A vantagem em cima dos rebotes É um ponto importante Nesta vitória do primeiro tempo De 58 a 46 Para a equipe do Corinthians Pony Final de primeiro tempo Vamos a um rápido intervalo E já já voltaremos aqui no Sport TV O canal campeão Alô amigos do Sport TV Falamos mais uma vez com imagens Do ginásio municipal de Santa Cruz do Sul No Rio Grande do Sul O ginásio totalmente lotado Intervalo de jogo Corinthians Pony 58 Corinthians Amway 46 Vamos agora aos números Do primeiro tempo aqui no Sport TV 58 a 46 O placar do jogo Para você de 3 O Corinthians Pony Conseguiu 7 acertos Em 10 tentativas O Corinthians Amway 3 acertos em 7 tentativas Bira Pois é O Corinthians Pony com 21 pontos Marcados Em bolas de 3 pontos Em bolas de 3 pontos 3 arremessos convertidos Do Mark Brau Que tem 100% 3 arremessos convertidos De 3 pontos Do Márcio E 1 arremessos convertidos Do João Batista E 1 arremessos convertidos Você consegue pegar Nas duas posições Alas e armadores São os armadores São os armadores e os alas O Mark Brau O Alvin Me parece que o Pipoca Apertou um pouco mais O Oscar tem 16 pontos Dos 58 Ou melhor Você teve o número Do Alvin Perdão Os dois times vão voltando O Oscar tem 16 pontos Dos 46 pontos 16 dos 46 do Corinthians Amway O Oscar que tem De média 30.5 na temporada regular E chegou a 33 Agora nos playoffs Vamos à quadra Com o João de Carvalho Os jogadores do Corinthians Pony já estão na quadra Os jogadores do Corinthians Amway Estão retornando Nesse exato instante Deixa eu pegar uma palavra Do técnico Ari Vidal Até agora são 17 rebotes Contra 9 A sua equipe ganhando Em relação ao Corinthians Paulista É um ponto importante Que dá realmente Um pouco mais de tranquilidade A essa vitória Não, Ari? Essa vitória é parcial O jogo não acabou Esse é um dado Tá pesando Em contrapartida O Corinthians bateu 10 lances livres E nós só batemos 4 Em relação ao segundo tempo O que você pediu? Vocês vão ver Aí portanto O técnico Ari Vidal Treinador da seleção brasileira Fazendo mistério Do que ele pediu Para o time Nessa segunda etapa Luiz Muito bem Os dois times voltam Para o segundo tempo Temos aí A média de rebotes Dos dois times No campeonato O Corinthians Amway Com 20.3 rebotes defensivos 8 rebotes Ofensivos No total De 28.3 O Corinthians Pony Com 19.1 De rebotes defensivos 9.2 rebotes No ataque 28.3 No total Por enquanto O Pony tem 16 O Corinthians Amway 9 Nos rebotes Até agora Depois do primeiro tempo Não convocou Os jogadores do Corinthians Tinha uma renovação Quinta Olimpíada Que é um recorde Vão começar as emoções Do segundo tempo De Corinthians Pony E Corinthians Amway Para você no Sport TV O canal campeão Vai subir a bola Para o segundo tempo De partida Primeira partida Do playoff Final do campeonato brasileiro Masculino de basquete Que você acompanhou Desde o início Com exclusividade Aqui no Sport TV A mesa autoriza O início do jogo Sobe a bola E ela fica Com o Corinthians Pony Subiu bem o Pipoca A torcida vai se posicionando Depois do intervalo Temos muitos torcedores Se movimentando Bola já está em jogo E o juiz apita Interrompendo a partida Está molhada a quadra Por isso que a arbitragem Acabou paralisando o jogo O segundo árbitro Vander Lobosko Acabou paralisando Para que a quadra Pudesse ser enxugada Luiz Carlos Nós estamos entrando No playoff final Do campeonato brasileiro Conforme eu destaquei Um campeonato equilibradíssimo Um belíssimo campeonato E eu quero parabenizar A CBB Pela arbitragem Do campeonato brasileiro Porque arbitrar Basquetebol É muito difícil Só aqueles que participam Que estão ali Sabem o quanto é difícil Arbitrar um jogo De basquetebol Então parabéns Pelo nível Da arbitragem brasileira Alvin Trabalhando O Corinthians Pony Alvin Praticamente na cabeça Do garrafão Deixa com o Brown Alvin Sai o jump Bola bate no aro Não cai McIver Com o rebote defensivo Vem Corinthians Emway Para o ataque Com o Fernando Minucci Marcação é do Márcio Oscar Falta Falta É a primeira falta Da segunda etapa Falta marcada Contra o Pipoca Segunda falta dele No jogo No primeiro tempo O Corinthians Pony Além dos três Pode conseguir mais um Chegando ao seu vigésimo ponto No jogo Exatamente o que ele faz 20 pontos para Oscar Mais um ponto Para o Corinthians Emway É a famosa jogada De quatro pontos Valeram os três pontos Ele teve direito A um lance livre E converteu Pipoca bateu para dentro Pipoca chamou a falta Falta marcada Falta do Oscar É a primeira falta De Oscar Schmidt Na partida É a primeira também Do Corinthians Emway No segundo tempo Agora sim Que está acontecendo A troca Sai o Márcio Volta o João Batista Segunda falta Do Corinthians Pony No segundo tempo Corinthians Emway Cometeu uma falta Você tem os números Do jogo Primeira falta Do Corinthians Emway Arremessando o Pipoca O primeiro não caiu Vai para o segundo lance livre Pipoca Ele converte 62 a 50 Até o Mingão Fazendo o trabalho De pivô O gancho de esquerda Do Mingão Não caiu A bola fica com ele Mais uma vez Trabalhando O Corinthians Emway Vai as da torcida Oscar Olha o Mingão Dois pontos Dois pontos Dois pontos Do Mingão Dois pontos Dois pontos Do Corinthians Emway João Batista Pipoca Dentro do Garrafão Sai o arremesso Do Pipoca De Shoah Dois pontos De três pontos Dois pontos Pipoca Perdeu Vem Corinthians Emway Com o Porto Riquem E o Carter Trabalhando o time Paulista No ataque Oscar Está caindo Quando começa a cair Ele chuta Marcado Desmarcado Equilibrado Desequilibrado Estava desequilibrado Oscar Caiu essa bola De três Ele, Luiz Carlos Ele tem isso de bom Porque ele sabe O momento Que a bola está caindo Está caindo Bateu na mão dele Agora ele vai chutar Pipoca Vai ter que apertar Mais essa marcação Encosta O Corinthians Emway Corinthians Pony E Corinthians Emway Para você no Sport TV Alvin Josuel Oscar É o sextinho Do jogo Já fez dez pontos Só no segundo tempo De três Caiu a bola Do João Batista Três pontos Corinthians Pony Só que arbitragem Pegou fora do lance E o empurrão Do Josuel No Mingão Com esta falta Foi marcada Terceira falta Do Corinthians Pony No segundo tempo Segunda Individual Do Josuel Os detalhes na quadra Com o João de Carvalho Aqui no Sport TV Corinthians Pony E Corinthians Emway Decisão do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete Aqui no Sport TV Mingão Está muito apagado É o Macaiver Oscar Chutou e dessa vez Não caiu Mark Brown Josuel Alvin Ainda Alvin Batendo a bola Dentro do garrafão Ótima penetração Do Alvin Trinta e três anos Jogador muito experiente Foi campeão No Corinthians Em mil novecentos e noventa e quatro Campeão brasileiro Um dos ídolos da torcida O norte-americano Alvin Oscar Com o auxílio da tabela Não caiu A briga pelo rebote João Batista Vem Corinthians Pony Alvin Com calma Brown Não deu nem aro Pisou na linha ali O Alvin É o Alvin Daquele time campeão De noventa e quatro Ainda estão no elenco O João Batista E também o Cruxen Que está no banco É o Alvin Também teve uma participação Pelo Rio de Janeiro Onde jogou pelo Flamengo E foi campeão Carioca Sessenta e nove Cinquenta e oito Onze pontos A vantagem do Corinthians Pony Faltando Quinze e quatorze Para o final do jogo Macaive Mingão Perdeu essa bola Beleza de roubada Do João Batista Vem no contra-ataque Falta Falta do Fernando Minucci Ele atropelou O João Batista Segunda falta Do camisa onze Do Corinthians É também a segunda coletiva Do time paulista Na segunda etapa Três faltas do Corinthians Pony Duas faltas do Corinthians Amway Números do jogo Aqui no Sport TV Lances livres Para João Batista Se concentra Vai para o primeiro Que cai João Batista É armador Tem um metro e noventa Pesa oitenta e oito Quilos Redutor da tranquilidade Do João Batista Convertendo Um ponto mais Para o Corinthians Pony Um jogador seguro Tranquilo Jogador que já esteve Na seleção brasileira Carter Vaiado pela torcida Setenta e um a cinquenta e oito Ainda Carter Girou Perdeu Alvin Mark Brown No contra-ataque Na bandeja Dois pontos Mark Brown Você viu no detalhe A bandeja Do norte-americano Brown O governador Antônio Brito gostou Setenta e três A cinquenta e oito Carter Mark Brown Mark Brown Mark Brown Mark Brown Mark Brown Mark Brown Minute Oscar pediu Minute Mingão Da zona morta Dois pontos Para o Corinthians Amway A gente falava No início do jogo Que o Corinthians Pony Tinha uma dupla De pivôs mais forte Uma dupla Mais consistente Pipoca Josuel O Mark Brown Mark Brown Vem apresentando Rendimento abaixo Do esperado Até que o Mingão Está jogando O jogo dele E está aí a resposta Do Macario É assim que ele sabe jogar Corinthians Pony 73 Corinthians Amway 62 Volta a ser de 11 pontos A vantagem Do time do Rio Grande do Sul Pipoca Alvin Brown Mais um arremesso De três Que caiu Mark Brown Chutando de três Mais três pontos Mais três pontos Para o Corinthians Pony 15 pontos Em cinco arremessos De três Está demais O Mark Brown Fernando Minute Oscar dentro do garrafão Não deu nem aro A bola do Oscar Carter Oscar Sai o chute de dois Curto A bola bate no ar O Alvin Com rebote defensivo Mark Brown Vem Corinthians Pony Para o ataque Você tem os números Do Brown 83% De aproveitamento Dois pontos Mais Corinthians Pony A torcida vibra No detalhe Você viu Mark Brown Olhando O placar Buscando o cronômetro 78 A 62 Brown Concechinha do Pony Com 21 pontos Dos 78 Do seu time Falta João É a falta do João Batista Segunda dele E para o jogo de domingo A venda de ingressos Aqui em Santa Cruz do Sul Começa amanhã A partir das oito horas A previsão Dos dirigentes Aqui do Corinthians Pony É que por volta Do meio dia Os ingressos Já estejam todos vendidos Que loucura hein Sensacional a presença De público No ginásio municipal De Santa Cruz do Sul Sport TV O canal campeão Campeonato espanhol Com Bostela E Atlético de Madrid Ao vivo Amanhã 13 e meia da tarde Aqui no Sport TV Comparando os números Dos dois times Nos playoffs A defesa do Corinthians Pony É melhor Nós temos aí Os adversários Do Corinthians Pony Marcando Nos playoffs Uma média De 43.9 Em arremessos De 2 Corinthians Amway Tomou 52.8 Em arremessos De 2 Nos playoffs Você tem aí Os pontos De Corinthians Amway E Corinthians Pony Os pontos dos adversários De Corinthians Amway E Corinthians Pony É realmente O Corinthians Pony Com 94.6 E o Amway Com 104.5 Né É Mostrando Uma melhor defesa Nos playoffs E principalmente Hoje Nessa partida De hoje A defesa melhor O time muito mais Tranquilo É Trabalhando muito bem A bola Os jogadores Bem no jogo Enquanto o Corinthians Amway Tá forçando os arremessos Não tá tendo Tranquilidade E são 16 pontos Já de diferença Dos caras Oscar Oscar 3 pontos Corinthians Amway Caiu mais uma bola Do Oscar Mark Brown 78 a 65 Trabalhando na habilidade Mark Brown Marcado pelo Carter Passa a bola Entre as pernas Bate a bola Chama a pipoca De costas Pra marcação Faz o trabalho de pivô Sai o jump do pipoca Não cai Mingão com o rebote Defensivo Carter Oscar Tá chamando o jogo Oscar Bateu pra dentro Oscar Toco Bola tava na descendente Dois pontos Corinthians Amway Dois pontos mais E a falta E a falta no Josuel Falta do Oscar É a falta cometida pelo Oscar É a segunda falta dele na partida Terceira coletiva do Corinthians Paulista No segundo tempo Lances livres Lances Três pontos mais Três pontos mais para o Corinthians Amway Falta Falta Agora anotada mais uma falta no garrafão defensivo da equipe do Corinthians Pony A falta foi do jogador 99 O Mark Brown O Mark Brown comete sua terceira falta no jogo Quinta coletiva da equipe gaúcha no segundo tempo Corinthians Amway bola Já tem um número de faltas até agora no segundo tempo Carter Na penetração na bandeja Deixou Lá dentro com o auxílio da tabela Dois pontos mais para o Corinthians Amway Voltando Dez e trinta e seis Ainda temos muito jogo Setenta e nove a setenta e dois Cai pra sete Cai pra sete A vantagem do Corinthians Pony Pipoca Dois pontos mais para o Pony Oitenta e um a setenta e dois Minute Percebeu o Macaiver E saiu de quadra Pisou na linha Percebeu o Oscar na defesa Corinthians Pony Corinthians Pony trabalhando no ataque Pipoca saiu do garrafão Alvin Na penetração Falta Houve a falta do Mingão Número dez Pivô da equipe corintiana De São Paulo O Mingão Cometeu a sua terceira falta O Corinthians Amway Em sua quarta coletiva Ficou reclamando o Mingão E o Pipoca Pede o grito da galera Em Santa Cruz do Sul Alvin Tem dezoito pontos Lances livres para Alvin Ele se concentra Respira Chegou a falar sozinho Ali o Alvin Caiu o primeiro lance livre Alvin 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 que tem quatro rebotes Vai para o segundo lance livre E converte Fernando Minute Trabalhando como segundo armador Do Corinthians Amway Oitenta e três a setenta e dois Está um minuto Oscar De três Três pontos Corinthians Amway Oscar de novo Reveja Oitenta e três A setenta e cinco Oscar aperta a marcação Corinthians Amway Marca Mais forte agora Marca pressão na sua quadra Do Oscar Marcando na jogada anterior Oscar estava em cima do Pipoca João Batista Toco Toco legal Toco legal do Macaiver O banco do Corinthians reclama Que antes do toque Do jogador Mingão Já teria estourado O tempo de poste de bola De trinta segundos Com isso Há uma conferência Entre os dois árbitros Dois segundos Houve uma conferência Aqui da arbitragem E na posse de bola Serão dois segundos apenas Voltaram O cronômetro Para dois segundos Nesse ataque do Corinthians É porque a arbitragem Desconsiderou o arremesso A arbitragem teria que dar Mais trinta segundos De poste de bola E não dois segundos Agora como o Macaiver Forçou demais a jogada Onde está a jogada A jogada com o Josuel Está valendo Fernando Minuti com a bola Vem Corinthians E no contra-ataque Minuti dentro do garrafão Todos os dois Vem fazendo a pior partida O Josuel O Macaiver Os dois realmente Ofensivamente Eles não estão contribuindo Em nada Para as suas equipes Falta É cometida mais uma falta Marcada contra o João Batista Camisa meia dúzia É a terceira dele Sexta coletiva Do Corinthians Pony Dez faltas cometidas No segundo tempo Oscar Chutando de fora Mais uma vez A bola não caiu O rebote é do Corinthians Macaiver com dois pontos Dois pontos mais Para o Corinthians Amway 83 a 77 Alvin Marcação do Mingão Passou Alvin Sai o jump Perfeito Dois pontos mais Corinthians Pony Vibra Alvin Vai as pra cárter O Jimmy Paulista Está no ataque Mingão Está valendo Oscar De três Não caiu Mingão briga pelo rebote Macaiver Dois pontos mais Corinthians Amway Pipoca se irritou Deu um soco na bola 85 a 79 Primeira partida Do playoff Final do campeonato brasileiro Masculino de basquete Que você acompanha Com exclusividade Aqui no Sport TV Josuel Sai o gancho Josuel Fazendo o trabalho De pivô Dentro do garrafão Dois pontos Os Corinthians Pony Oitenta e sete a setenta e nove Carter Trabalhando no ataque O Corinthians Amway Ótima assistência do Minucci Falta marcada Valem os dois pontos O Pipoca não se conforma Valeram os dois pontos Do Macaiver Ainda marcada falta Contra o Pipoca Terceira dele no jogo Sétima coletiva Estourando o limite A equipe do Sul Portanto o Macaiver Tem direito A mais um lance livre Para o Corinthians Amway Que bom norte-americano Macaiver No detalhe pra você Macaiver tem dois e dez Pesa cento e seis quilos A bola é do Corinthians Pony O Macaiver é inclusive Dos jogadores titulares Das duas equipes O de pior aproveitamento Em lances livres Apenas quarenta e três Vígula três por cento Em todo o campeonato Outra falta marcada João de Carvalho A falta foi do Carter O Carter cometeu A sua segunda falta No jogo O Corinthians Amway Chega a sua quinta coletiva O aproveitamento do Macaiver Hoje em lances livres É de trinta e três por cento Josuel Mark Brown Este é Alvin Brown De três o arremesso Do João Batista Não caiu Josuel com rebote ofensivo João Batista Alvin pediu Bola pra ele Se livra da marcação Acaba perdendo a bola Briga Bola presa Cuidado da bola presa Do Alvin E também do Carter Aí realmente vai ficar Fica fácil É um pouco complicado Para o James Carter O armador da equipe Corintiana Que tem apenas Um metro e oitenta e três Do que está na ficha Mas eu acho que ele até Tem menos Enquanto que O Alvin Jogador de número vinte e seis Da equipe Do Corinthians Pony Tem um metro e noventa e seis Pipoca usando toda a sua Experiência Pressionando a arbitragem E o McIver tentou dar uma desperto E tentou ir para a jogada Junto com o Alvin Já que ele é mais alto Mas não caiu A arbitragem Mandou que fosse o Carter É arbitragem atenta O pulo aí é muito importante Vai depender muito Do isso Vamos lá Ganhar o Claro O Alvin Pipoca Alvin Dentro do garrafão Bateu para dentro A bola cai Com a ajuda do Pipoca Vai a vibração do Pipoca Dois pontos mais Corinthians Pony Reveja o lance Uma enterrada do Pipoca Maravilhosa Carter na habilidade Ótima jogada do porto riquenho Carter Vai as para o Corinthians Emuay Corinthians Pony Contra Corinthians Emuay Primeira partida do playoff Final do campeonato brasileiro Masculino de basquete Tocuro Macaive Com falta Falta marcada Contra o João Batista Camisa número meia dúzia É a quarta dele O João Batista Jura que não fez a falta Reclama da arbitragem Mas a falta já está marcada A quarta do João Batista O Márcio vai voltar Está aí o João Batista Sai irritadíssimo E o Corinthians também está mexendo O Oscar vai sair um pouco Vai entrar o Farofa Número 12 Uma boa agora Descansar o Oscar Bira É o Oscar caiu um pouquinho No ritmo O rendimento dele Caiu um pouco Eu acho que é bom Ele ir pro banco Descansar um pouquinho Ver um pouco o jogo de fora E voltar com todo o gás Caiu o primeiro lance livre Do norte-americano Macaive Ele que tem oito rebotes Até agora Corinthians-Amway Conseguiu dezoito rebotes Cai também O segundo lance livre Do Macaive Corinthians-Pony Corinthians-Amway 89 para o Pony 83 para o Amway Cai para seis pontos A vantagem do time gaúcho Márcio Mark Brown Alvin Marcação do Minuti Brown De três De três Bola roda o aro Não cai O rebote é do Corinthians-Amway Já vem Oscar de volta Se levantou Agitado ali o Oscar Fernando Minuti Com a bola Saiu o arremesso De três Bola bate no aro Não cai Pipoca Briga pelo rebote Último toque Foi do Macaive Corinthians-Pony bola Bem Luiz Apenas complementando Em relação A informação Da média de público Do campeonato Já é Pelo menos o dobro Maior do que Do campeonato brasileiro Do ano passado Onde nós tivemos Uma média de 500 Torcedores Por partida Já estamos com Uma média de mais De 1.200 E com certeza Crescerá até o final Desse playoff final Menos de cinco minutos Para o final do jogo Alvin Mais uma cesta Corinthians-Pony Mais uma cesta Deli Alvin Reveja 91 a 83 Já teve o placar Do jogo aqui No Sport TV E tem os números De 3 De 2 De lances livres Os números gerais De Corinthians-Pony E Corinthians-Emway Com os percentuais De 63% De 3 47 apenas Do Corinthians-Emway Depois 59 59 86 A 75 Um total geral Do Corinthians-Pony De 63 Do Corinthians-Emway De 61 Está o Oscar De novo em quadra E voltou fazendo Mais uma cesta De 3 pontos Deu uma respirada E voltou cheio de gás Oitava cesta De 3 pontos Do Oscar Na partida Mais uma falta Marcada Contra o pivô Corintiano Macaiver Número 4 Ele comete Sua quarta Falta Sexta Coletiva Do Corinthians-Emway Na segunda etapa O Oscar chutou Até agora 15 bolas De 3 O Corinthians-Pony Foi campeão Brasileiro Em 94 O Corinthians-Emway O Corinthians-Paulista Já foi campeão Três vezes A última Em 69 Trabalhando o Pony No ataque Mark Brown Você tem aí Os números De 3 do Oscar 53% De aproveitamento Pipoca 2 pontos Corinthians-Pony Reveja a cesta Do Pipoca Carter 93 a 86 Corinthians-Paulista Gastando os 30 No ataque Oscar pediu a bola Gira Gira Sai o arremesso Do Oscar E cai 3 na marcação Vibra muito Oscar Bela cesta 93 a 88 5 pontos A vantagem Do Corinthians-Pony Do Corinthians-Pony Fica agitado Fica agitado Ari Vidal Gira a pipoca Gira a pipoca Gira a pipoca O brasileiro O brasileiro Que você acompanha Com exclusividade No seu canal campeão Mingão Mingão Minucci Marcado pelo Márcio Fernando Minucci Consegue o arremesso Sem marcação Mas erra Pipoca Ganha o rebote Defensivo Márcio Marc Brown Josuel De costas Para a marcação Faz o trabalho De pivô E desengonçado Foi para a sexta A bola fica com Oscar Marcação É do pipoca Oscar Toco legal Faltando Um minuto e trinta e quatro Para o final do jogo Brown Contava Assistência de costas Jogo ainda não acabou não Carter Vem Corinthians-Emway Na bandeja do Carter A bola não cai Alvin Olha o desespero Aí do Oscar O Corinthians-Pony vai gastando tempo Falta Falta do Carter Número sete Ele comete sua terceira falta O Corinthians está mexendo Está saindo Mingão Está entrando Paulinho Seide Jogador de número oito O Arívidal pediu o tempo O Oscar deixando a quadra ali para o tempo Bastante nervoso Oscar O Sport TV é o canal campeão World Combat Championship Vale tudo inédito Dia 20 Aqui no Sport TV Vamos à quadra com o João de Carvalho Olha o Arívidal Agora sim Acompanhando Você ao Oscar Você ao Acompanhando Ao E você acompanhando Paulo Seide que vai entrar Que eles vão tentar chute de três Capri Não faz o pau Rápido Vocês não passam a frente E deixa mais aberto atrás A ouvir você Está certo? Deixa mais a bola embaixo Está certo? Ok? Agora Capricha no Ross Vamos lá Esse é o técnico Arívidal Ele que tem apenas um título brasileiro Em seu currículo Aquele de 94 Até porque passou muito tempo De sua carreira Como técnico exclusivo Da seleção brasileira Como o Arí falou Paulinho Seide Entra para chutar de três É, e o Arívidal João de Carvalho É o grande responsável Por isso que acontece Em Santa Cruz do Sul Essa febre pelo basquetebol O Arí realmente chegou E implantou todo esse trabalho Está de parabéns Já levou o time A conquista de um campeonato E está caminhando para outro O time do Corinthians Põe muito bem no jogo E o Arí Corretamente orientando Seus jogadores Porque o Corinthians Amor E vai tentar realmente Arremessos de três pontos Brown Segundo lance livre Também convertido Noventa e sete a oitenta e oitenta e oito Fernando Minucci É bom chutador de três Paulinho Seide Pediu a bola Cai Paulinho Seide Saiu o arremesso de dois Com o auxílio da tabela A bola não cai Falta marcada Falta marcada Está parado Já o lance O Márcio Comete A sua quarta falta Na partida Justamente em cima do Paulinho Seide Em relação ainda aos treinadores O Ori Vidal tem um título brasileiro Outros técnicos Como Cláudio Mortari Edvard Simões Já ganharam por cinco vezes O brasileiro E Helio Rubens Já venceu o brasileiro Por três vezes Agitado aí João Batista Corinthians Pony Corinthians Amway Para você no Sport TV Primeira partida Da final do Campeonato Brasileiro De mil novecentos e noventa e seis Paulinho Seide Não converte o segundo lance livre Pipoca Mark Brown Noventa e sete a oitenta e nove A partida vai se aproximando Do seu final Alvin Torcida grita Olé Brown Corinthians Pony Segurando a bola no atalho Tá aqui gastando os trinta segundos De posse de bola Menos de trinta Para o final do jogo Josuel De fora Acreditou Pivozão Chutou de três Três pontos Corinthians Pony Faltando doze segundos Para o final do jogo Cronômetro parado Faltando nove segundos O Corinthians Pony vai conseguindo a vitória No primeiro jogo em casa Mark Brown Na bandeja com grande facilidade Faltando dois segundos Vai acabar o jogo Fim de jogo Fim de jogo É do Corinthians Pony Cento e dois a oitenta e nove Luiz Tá aí o Ari deixando a quadra Realmente como ele falou Uma partida limpa Basquetebol bem jogado Vamos aos números da partida Cento e dois a oitenta e nove O placar final do jogo O Corinthians Pony Tentou Dezessete vezes o arremesso De três pontos Converteu onze Corinthians Amway Com vinte tentativas no total E dez convertidas Um aproveitamento melhor Do Corinthians Pony E o Corinthians Amway Melhorou bastante No segundo tempo Na questão dos três pontos Devido principalmente ao Oscar Que começou a tentar um pouco mais E converteu De dois O Corinthians Pony Tentou quarenta e oito arremessos Converteu vinte e nove O Corinthians Amway Tentou quarenta e dois Converteu vinte e três É um equilíbrio muito grande Aí também As duas equipes foram bem Nesse aspecto Onze lances livres Convertidos em quatorze Pelo Corinthians Pony Três em dezesseis Pelo Corinthians Amway Repetindo o primeiro tempo Cada equipe No primeiro tempo Tinha errado um lance livre Agora cada equipe Ao final do jogo Errando três lances livres Conforme eu falei Terminando um jogo Com um número de lances livres Bem pequeno Quer dizer não muito comum Num jogo de alto nível Dezoito rebotes Defensivos do Corinthians Pony Treze do Corinthians Amway Oito rebotes No ataque Ofensivos do Corinthians Pony Sete do Corinthians Amway É a vantagem aí De seis rebotes Nós temos no total De vinte e seis rebotes Por Corinthians Pony E vinte rebotes Por Corinthians Amway Melhor o Corinthians Pony No rebote E o Josuel Que não foi bem No trabalho ofensivo Foi muito bem Na defesa Trabalhou em termos De rebotes Também muito bem E cooperou bastante Para a vitória da equipe O Pony errou Dez vezes no jogo O Corinthians Amway Com sete erros É erros normais Dez e sete São erros comuns E está dentro da média Parabéns à equipe do Corinthians Pony Sai na frente Nesse playoff Melhor de cinco Está aí o Josuel Confirmando Está aí o Josuel confirmando O reboteiro do jogo Oito rebotes No total de vinte e seis Do Corinthians Pony Então está aí o sextinho O Oscar Com trinta e nove pontos A maioria desses pontos Conquistados no segundo tempo Quando ele converteu Várias bolas de três pontos Mas o Pony Muito bem na partida Conquistando Saindo na frente Luiz Carlos Nesse playoff Melhor de cinco Lembrando que o Corinthians Amway Leva vantagem No caso da realização De cinco partidas Poder jogar Três partidas Em São Paulo Isso é muito importante Porque a tônica Do campeonato brasileiro Foi sempre O mando de quadra A equipe que joga em casa Tem sempre a vantagem E essa foi realmente A tônica do campeonato Então parabéns Ari Parabéns à equipe do Pony Corinthians Pony Vencendo o primeiro jogo Em Santa Cruz do Sul Teremos um segundo jogo Também em Santa Cruz No domingo Depois Os jogos em São Paulo Vitória do Corinthians Pony Você vai assistir Todos os jogos Desta grande decisão De um grande campeonato Você vai assistir A todos os jogos Com exclusividade Aqui no Sport TV Corinthians Pony Venceu o Corinthians Amway No primeiro jogo A torcida já grita Bicampeão Bicampeão Acaba o jogo Vitória do Corinthians Pony E continue ligado No Sport TV O canal campeão E continue Não para o jogo Entra A todos os jogos E aí E aí E aí E aí O Brasil E aí